E aí gente, é a Nenha Science aqui. Vou falar um pouco mais sobre biologia comportamental. E uma coisa que é falada muito no curso do Robert Sapolsky, né? É a questão associada a, por exemplo, agressão. Então, normalmente é associada a serotonina, mas você não pode pegar um neurotransmissor, um neurorreceptor e falar que só aquilo que produz um certo comportamento. Mas a gente pode dizer que, em parte, serotonina, até em certos animais, né? Como crocodilos também, tem estudos com relação à neurociência do cérebro deles. Tem regiões com uma taxa bem alta de serotonina, né? Além disso, tem aula sobre etologia, né? Que é uma área com relação ao estudo de comportamento de animais, né? Tem livros somente sobre essa questão de comportamento animal. E tem algoritmos inspirados no comportamento animal e de insetos, né? Como, por exemplo, o anti-bicola, né? Que é um algoritmo que é para optimização, por exemplo, em scheduling de processadores e coisas de logística, por exemplo. E, normalmente, você pega o exemplo de formigas e você tem um sistema de feromônios e você quer achar o menor caminho entre A e B. e aí você usa esse sistema, entre aspas, de formigas para criar um sistema mais optimizado.